Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma tinta caseira impermeabilizante para você usar nas suas paredes, nos seus vasos de cimento, de gesso. Eu já postei esse vídeo ontem, gente, mas teve uma reivindicação de uma música aí no YouTube. O problema foi com o YouTube, mas como sempre sobra para a gente. Então, eu tive que retirar esse vídeo e repostar de novo, tá? Me desculpem, mas é a mesma coisa, tá? Essa tinta impermeabilizante que serve também como prime para você passar em áreas internas e externas. Rende muito e que você pode fazer nas cores que você desejar, tá bom? Se gostar, por favor, me ajuda, gente. Curte, comenta, compartilha, porque eu perdi todas as visualizações que eu tive ontem. Vamos precisar de 200 gramas de massa acrílica, tá? 100 gramas de cola branca e 400 ml de água e pigmento na cor que você desejar, tá? Para fazer qualquer tinta caseira, a gente precisa de uma massa, né? Então, a massa PVA, uma massa acrílica, mas a massa que eu vou usar é essa daqui da Dry Labs, a membrana impermeabilizante. Uma massa que serve para você tanto fazer tintas, fazer primes, como para você usar para fazer textura, tá? Além do mais que ela já é com a base acrílica, então, ela é super resistente, tanto para áreas internas e externas. Esse produto é o Aqua Zero, que eu já fiz a textura no vídeo passado. E ele é muito resistente para você usar em todas as suas áreas. Agora, vamos acrescentar a cola e a água. A água, eu vou acrescentar 400 ml, tá? E vamos misturar bem. Essa misturinha se torna um prime, você pode usar como prime, você pode usar como selador, você pode usar também como um fundo preparador para você depois fazer o que você quiser nessa parede ou em qualquer superfície, tá bom? Olha só, ela fica bem branquinha assim mesmo e quando seca também, a superfície vai ficar branco fosco. Mas como nós queremos a tinta, então vamos ter que pigmentar. Se você for fazer em grande quantidade, use aqueles mexedores, tá? Que coloca na furadeira, que aí vai mexer bem e ela vai render muito. Agora, eu vou acrescentando pigmento para fazer a cor que eu desejar. Tem que acrescentar pigmento, pessoal, porque senão não se torna uma tinta e sim só um prime ou então um selador. Durante o vídeo, vocês vão vendo os canais dos meus amigos tops aqui do YouTube, né? Que eu indico sempre para vocês, tá bom? Esse aí é o meu filhinho, João Pedro, o meu ajudante, que vocês já viram muito ele por aqui. Então, vão lá no canal dele que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ele é um menino muito inteligente. Olha só, gente, a tinta já está pronta. Você já pode passar tanto em suas paredes na área interna quanto externa. Ela dura muito, ela rende bastante. Olha só como ficou a textura. Eu gostei muito. Você pode aplicar com rolo, pode aplicar também com pincel, tá bom? E não se preocupem, porque ela é muito resistente a sol e a chuva, tá? Passe também nos seus vasinhos de gesso, de cimento. Se você trabalha com esses tipos de vaso, você sempre me pergunta qual a tinta você usar. Essa daqui que eu indico. Veja só essa textura que eu fiz no vídeo passado com também o aqua zero, né? Ela está aí nessa cor cinza e eu vou pintar para vocês poderem ver como pega bem a tinta. Olha só, já na primeira demão, cobre toda a superfície, tá? É bom que você passe pelo menos duas ou três demãos, mas na primeira já cobre toda a superfície. Como eu disse para vocês, tive que repostar por conta de uma reivindicação de uma música. Tiraram a receita do vídeo e quem pagou o preço fui eu, claro, né? Mas quem deveria ter pago era o YouTube, mas não, quem paga somos nós, porque foi erro deles lá, eles que pegaram uma música de uma pessoa e colocaram o nome de outra. Aí eu tive que retirar o vídeo e repostar de novo, mas tá bom, Deus está no comando. Olha só aí o canal do meu amigo querido, Carlos Machado, CM Faça Sem Segredo. O cara é gênio e ele faz assim muitos efeitos lindos, tanto na parede quanto no piso. Visita lá o canal dele, tá bom? Olha só, gente, vou pintar toda essa área, já mostro para vocês. O que sobrar de tinta, você pode colocar uma tampa e depois você pode guardar para usar quando você quiser, tá bom? Que não vai estragar, não. Passei só uma de mão, gente, tá vendo? Pegou super bem. Agora esse restinho aqui eu vou guardar para usar depois. Tanto o rolo quanto essa bandeja, pincel ou mexedor são da Castor, vocês sabem que eu tenho, graças a Deus, vários patrocinadores. Aqui são dois, a Dry Leves, do site Escuto Velho, o e-commerce da Dry Leves e também a Castor, que em breve a Castor vai fazer um sorteio para vocês, tá? Eles vão me dizer como fazer, aí esse, o que vocês têm que fazer e quem vai mandar para vocês os produtos são eles mesmos, tá? Viram só que tinta linda. Se você gostou, me diz nos comentários, curte, comenta, tá? Para me ajudar, porque eu perdi muita visualização por conta desse vídeo que eu tive que retirar. Não deixa de conhecer os canais aí dos meus amigos, tá? Se inscrevam nos canais deles também, tá? E desde já, muito obrigada. Fiquem todos na paz do Senhor. e... e aí E aí E aí E aí O que é isso?